O que é que a gente tá atrasado? Agora filhão, agora que a gente tá atrasado. Senhor, senhor, eu não consigo sair. O senhor estacionou bem atrás. Ah, mas é rapidinho. Só vou deixar o menino no dentista e eu já volto. Mas não dá pra tirar antes? É rapidinho também. Não, mas rapidinho por rapidinho eu deixo o menino e a senhora espera um pouquinho. Senhor, o senhor não entendeu. Eu tô atrasada. O senhor tá atravancando o estacionamento. Nossa, tá com pressa, hein? O que foi? Esqueceu a panela de feijão ligada e tá com medo do marido? Não, querido. Graças a Deus eu não sou casada. Bom, mas devia, hein? Não, se fosse, essa hora em vez de estar aqui me dando sermão, podia estar passando a camisa do maridão, né? E o senhor, em vez de praticar irregularidade no estacionamento, podia tentar praticar uma irregularidade com a sua esposa? Que tal? Ela ia agradecer, não ia? É, eu podia praticar uma irregularidade com a senhora agora. O que a senhora acha? Te dar um tiro no meio do pé? Pra senhora aprender a não ser trouxa e não ficar se intrometendo na vida dos outros. Hã? Se eu num trânsito com a minha mulher faz muito tempo, isso aí é problema meu. A senhora tá entendendo? Tudo bem, senhor. Calma. Olha o seu filho. É justamente pra proteger a minha família que eu tô fazendo isso. Você tá vendo, filhão? Hã? Mulher mal amada, mal comida, acaba desse jeito. Reclamando e levando um tiro no meio da cabeça. Calma, senhor. É um menino. Ôôôô, bonitão. Bonitão. O caguel sai da moita. Vai deixar o carro aqui, vai tirar. É, tô querendo estacionar meu carro, porra. Ah, tá nervosinho? Estaciona por cima, não tá vendo que eu tô ocupado? Ah, ótima ideia, vou estacionar, mas é uma bala no meio da sua cabeça, seu filho da puta. E aí, o que que o senhor acha? Pelo amor de Deus, gente, o menino tá vendo tudo. Atira no meu pai se você é homem. Atira! Vai! Seu otário, vai! Pessoal, pessoal, eu só queria saber quem é o folgado que tá travando a passagem, hein? Eu já tô há dois minutos esperando. O carro é meu. Palhaça! Opa, opa, só tô aqui por causa desse bosta que não sabe se deixa ou se tira o carro. E eu por causa dessa vaca que não deixou eu levar meu filho no dentista. Vamos respeitar o menino, porra! Ô, 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 senhores! Posso saber a procedência das armas? Magazine Luiza, 30% de desconto, frete grátis, entrega em três dias, você acredita? Poxa, eu não sabia que entregavam tão rápido. A minha eu comprei nas americanas da Paulista, peguei na hora, mas foi caro, viu? Comprei no shopping, também foi caro. Gente, melhor preço é nas Casas Bahia. Na compra de 2,38 você ganha essa escopeta moda infantil juvenil, meu filho tá adorando, né, filhão? É. Casas Bahia, eu não disse pra ela. Desculpe o cômodo, senhores. Solange, eu te falei que era mais barato nas Casas Bahia, porra. Quem que você tirou no amigo secreto? Hã? O que que ele pediu? Tem certeza? Olha o que eu ouvi dizer que ele criou uma HK, hein? E aí, pessoal, se gostaram do vídeo, dá um like aqui embaixo. E compartilha com os amigos. Curte a nossa página no Facebook também. Exatamente. Se inscreve no canal no YouTube, em Brulha Pra Viagem. Obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. E aí, pessoal.